Atirei, mas não matei Atirei, mas não matei Ela vai ver, eu tiro perdido Minha bala foi queimada, meu chumbo foi derretido Eu atirei, não faço preto, matei uma juridina A carne não jupra nada, só pena pra dividir Ai, a caça que tu fizeste, vem de lá do meu bebê Ajuntar pena por pena e leva pro ceboia de camarada O maior é dele, o maior é dele camarada Tinha no so leven, eu, queim de lá do meu bebê Tinha no soiei um camarada